O Whatsapp liberou a função de fixar mensagens importantes numa conversa. Esse recurso é velho e conhecido dos usuários do Telegram, que agora faz sua estreia no aplicativo comandado por Mark Zuckerberg. A empresa nos explicou que a ferramenta traz mais facilidade para as pessoas, ela funciona tanto em chats individuais quanto em grupos. Todos os tipos de mensagem podem ficar fixados, seja texto, imagem, enquete, vídeo ou emoji entre outros. Existe uma diferença em relação ao Telegram, as mensagens fixadas permanecem na tela do Whatsapp por um tempo determinado e não de maneira permanente. O padrão são de 7 dias, mas o usuário também pode optar por 24 horas ou 30 dias.